Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club Los Angeles aqui no canal E galera, antes de mais nada, cara, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda Não gasta nem um segundo do tempo de vocês e me ajuda muito mesmo, beleza pessoal? Vamos tentar bater recordes de likes aí nessa série de Midnight Club Los Angeles aqui no canal Conto muito com o apoio de vocês, galera No vídeo passado, galera, eu já ia colocar a roda, mas eu, infelizmente, fui preso pela polícia Eu não sabia que dava pra ser preso nesse game aqui, cara Agora eu já fiquei sabendo, vou ficar um pouquinho mais esperto, né galera? Então nesse vídeo aqui a gente vai colocar a roda, o objetivo é colocar a roda, beleza? Deixar o visual do carro bacana já Nossa, eu fiquei puto pra caramba, galera, eu não sabia que dava pra ser preso, velho Meu carro tava sendo praticamente destruído já E eu acabei sendo preso, dei bobeira, né? Perdi aí 300 de grana 300 de grana nesse jogo é muita coisa, galera Eu tô vendo agora que as corridas estão muito pouco dinheiro, né? Pelo menos por enquanto, não sei como que vai ser pra frente Mas por enquanto mesmo as corridas estão dando pouquíssimo dinheiro Então a gente tem que economizar ao máximo, né? E cara, a polícia prendeu a gente Agora eu vou ficar um pouco mais esperto, né? Porque a polícia do Midnight Club 3 não fazia nada Ela nem precisava nem fugir dela, né? Nesse jogo aqui já deu uma incrementadinha bacana Em relação à polícia, né? Então a gente tem que ficar esperto aí, realmente Vamos ver se a gente consegue chegar lá antes do cara Vamos ver se a gente consegue uma graninha a mais Graninha numa reputação a mais, né? Nossa, o Drift nesse jogo é muito bom, velho Isso aí eu posso falar pra vocês Chegamos primeiro Ganhamos quantos? 50 de reputação, né? Então beleza, vamos lá Primeira corridinha do vídeo de hoje Essa corridinha aí é cor verde, né? No vídeo passado a gente viu que as verdes São as mais fáceis É uma Underage Race Cara, o sistema de customização desse jogo É o melhor de todos os jogos que eu já joguei Dá pra tomar até o banco do carro, velho Que que é isso, galera? Que sistema é esse, velho? Esse jogo aqui eu vou gastar bastante grana com customização Porque realmente dá pra fazer de tudo, mano É impressionante Realmente é impressionante a customização desse game Só que eu tenho que juntar uma grana também pra comprar carros, né, velho? Mas eu tenho que arrumar uns campeonatos aqui Que dão carro de graça, né? Se for igual o Midnight Club 3 aqui Eles dão carro de graça Tem que arrumar esses campeonatos aí Pra gente não precisar comprar carro, né? Porque comprar carro vai uma dinheiro fodida A gente tem que comprar carro Só que quando a gente estiver lá pro final do jogo Que a garagem já tá do caralho Já tem dinheiro sobrando Igual o que eu fiz na série do Midnight Club 3 Eu usei praticamente todos os carros que eles deram pra gente Até a gente conseguir ir comprando os carros melhores, né? Então Tem que fazer isso, velho Senão vai muito dinheiro com o carro O carro Depois que eu dei essa tonada aqui Principalmente a cor, velho Deixou esse carro aqui muito bonito, galera Na minha opinião, pelo menos Essa cor aqui caiu muito bem nesse carro Ficou perfeito, velho Aquela combinação ali de vermelho com preto Ficou muito bom mesmo Já vai vir polícia, será? Tô puto com a polícia nesse jogo Já vai vir polícia, velho De novo De novo Tô puto com a polícia Nossa, olha o tanto de gente aqui, velho Seria da hora se fosse igual a GTA, né? Sai se matando todo mundo Mas eu acho que não tem como fazer isso não Porque os caras pulam, né? Eles meio que desviam Então fica meio complicado matar eles assim, né? É, já vamos ganhar, galera Bem tranquilo, né? Verde realmente é a dificuldade mais fácil, velho A gente ganha tranquilão Sem grandes problemas, né? Tá aí, agora a gente... Será que a gente já tem dinheiro? Já pra... 370 A gente já tem dinheiro pra colocar uma rodinha Ó, ganhamos 2 de 6 agora Vamos lá Retorno do Chase O que é Chase? Ah, perseguição, será? Ah, velho Que isso? Você tá me zoando Você tá me zoando Para, velho Ô, jogo Mais 300 de grana Velho Ô, gente, velho Aí não dá, galera Qualquer batidinha Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Que que é isso? Não, velho Eu tô putaço da minha cara Que isso? De novo? De novo, velho Só... O jogo só pode estar de brincadeira Quanto de dinheiro que eu tô aqui? Eu fui olhar o menu ali Olhar dinheiro quanto que eu tava Nem olhei De tão puto que eu tô, cara Nossa senhora Agora eu vou dar todo o meu dinheiro com a polícia Então, é isso? É isso, jogo ridículo Caralho, mano 500 de grana já Pra polícia, velho Que que é isso, jogo? Não faz isso comigo, não, mano Não faz isso comigo, não Que polícia roubada é essa, cara? Só pode estar de zoeira com a minha cara Nó, galera Eu tô puto da minha cara Puto da minha cara Que que é isso, mano? Ah, fio Nossa Tô zoado, viu, galera? Tô zoado Tô revoltado aqui, ó Tô revoltado Polícia, esse jogo é roubado demais Sai Sai que eu tô... Sai que eu tô o demônio Sai que eu tô o demônio Vou chegar lá antes do seu Ah, mas eu vou chegar Ah, mas eu vou chegar Ah, não vou Sempre tem um merda pra me atrapalhar Não chego, não Que merda Tem 27 segundos pra chegar Caralho, galera Meu Deus Eu tô puto demais, velho Eu tô muito puto, galera Que que é isso, cara? Ah, fio Isso aqui já é corrida difícil Nível de dificuldade Difícil Ele é vermelho, né? Corridas vermelhas A gente já sabe Que o bicho pega Vamos ver, então É um mano a mano O coisa desse cara aqui, né? Tomara que dê mais dinheiro também É mais difícil Mas tomara que dê mais dinheiro, né? Ia ser interessante Cara Nossa, galera Foi mal pelo grito Deve ter deixado todo mundo surdo Aí, né, velho Mas Pelo amor de Deus Ah, é pra cá Isso, isso, isso Sai batendo em tudo Mas pelo menos peguei o corte Tá bom Vou pegar agora A pressãozinha desse cara Nossa, ele tá Tá dando a distância, velho Dá uma olhada aqui O tamanho da corrida Pra gente ficar esperto, né? Não, tem muita coisa ainda Vambora Caralho Agora eu fudeu Qualquer paradinha Que eu dou A polícia me prende Você não pode perder A velocidade de hora nenhuma Que a polícia te prende Aí fica meio zoado, né, mano? O cara chegou de frente Comigo ali Já era, velho Vamos lá Pressãozinha da massa 140 por hora 140 milhas por hora, né? Dá um lance Ah, não Vou perder a corrida Vou perder a corrida, hein? Ele bateu também Ele bateu também, hein, galera? Que zoado Me passa aí pra usar a pressão Ah, deixa Me deu conta de me passar Tá bom Melhor ainda Ele bateu Que sorte que ele bateu, velho Eu ia perder essa corrida Já ia perder, velho Sai, 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 sai Não atrapalha, não Não atrapalha, não Nossa, tô muito puto, cara Tô muito puto Pra cá, pra cá Vamos lá Por aqui parece que é o melhor caminho, né Pelo menos Tomara que seja A vida do carro também tá indo pro espaço já, né Ficar esperto nisso aí Não posso bater muito Nossa, o cara tá na minha cola, mano Ó, tá na minha cola, velho Já vai acabar Não, não, não Nossa, quase que eu bato Meu Deus É, vou ganhar, vou ganhar Então não pode bater aqui, ó Vou ganhar Beleza, galera Ganhamos Caralho Ah, me dá uma graninha boa São duas corridas, galera São duas corridas Vamos lá 570, velho Quer ver se aí eu vou ser preso de novo Vou perder um pouco dessas granas Beleza Vamos lá Nest Race Vamos lá Bom que eles reparam o carro Por que que eles perguntam a gente Se eu quero que repare o carro É óbvio que eu quero que repare o carro, mano Por que que vocês me perguntam isso Por que que o meu capô tá preto Ah, porque eles reparam aí Perde a cor, será É isso, velho Eles reparam aí Perde a cor Por que que o meu capô tá preto, mano Que que é isso Que zoado, velho Meu capô e meu para-choque tá preto Deve que eles reparam Aí fica assim mesmo Aí depois tem que mexer lá no Não é costume lá no negócio No pente-shop do game, né, mano Ah, velho Eu já tinha que reparar na cor original Que eu coloquei, velho Será que eu vou ter mais milão Pra arrumar isso aí? Aí o jogo vai me falir, mano Aí fica complicado pra mim, viu O cara tá vindo a milhão Isso é louco Até agora não liberou O especial do carro, mano Como é que libera o especial Desse carro aqui? Será que o jogo é longo Desse jeito Pra até agora Não me dar nada? Depois eu vou até olhar Quanto de progressão Que a gente já tá Né Quase que eu bato, velho Ele deu uma batidinha lá atrás Ficou pra trás Ah, velho Não, não Beleza, beleza Deu pra recuperar Beleza, galera Tamo em primeirão aí Primeirão da massa Deu pra dar uma recuperada bacana, né Ai, 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 velho Não, não, não Vai vir polícia, será? Deu um barulhinho ali de sirene E realmente Tá difícil agora, viu Já tá mais complicado isso aqui Tem o meu nitrozão aí Guardado ainda Ai, passa aqui do lado da árvore Não bate Pelo amor de Deus Acaba logo a corrida Eu não tô aguentando mais Esse cara aqui no meu cangote Onde que é que eu tenho que ir? Ai, velho Pegou o caminho errado Vamos pra cá, vamos pra cá Pegou o caminho bosta Ai, ai, ai Pegou o caminho bosta Pegou o caminho bosta, velho Nossa, peguei um caminho lixo, velho Fiquei todo Nossa, todo enrolado ali Vamos lá, vamos ver se dá pra recuperar ainda Ah, não Vai, tô chegando, tô chegando Qual o caminho que ele vai pegar aqui que eu vou seguir? Ele dá pelo meio aqui, né Melhor ainda Corrida longa, hein Tô chegando Ah, não É, já pode dar restart aqui, ó Ah, tem que dar restart em tudo Aff, velho Ele bateu também? Ele bateu, galera Parece que ele bateu Ai, ai, ai Deixa eu ver quanto falta pra acabar Ah, falta muita coisa Dá tempo, galera Dá tempo Corrida gigante Vamos lá O que eu bati naquele negócio, velho Que zoado, cara Vai, vai 240SX Me ajuda, mano O que ele tá rodando desse jeito? O que ele tá arrumando? Meu, o cara é louco O cara é doido Beleza Passei, velho, ainda O cara é doido, mano Ficou fazendo umas curvas totalmente bizarras ali Sem necessidade Não vou deixar sem passar, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Não, velho Não vamos perder isso, não Por favor Vai, cara Vai, tô chegando Ah, não vou pegar pressão Não tem problema, não Não tem problema, não O problema importante é ganhar Foda-se, pressão Caralho, velho Que filição do caralho Freia, freia, freia Ali já tá o final Já tá o final da corrida Vambora Vai, acelera, filhão É agora Nossa, que corrida gigante, velho 4 minutos, velho Se eu der essa start em tudo Aí sim vocês iam ver Rage Começou o Rage, galera Começou o Rage na série Achei que essa série ia ser tranquila Não pode falar antes da hora, velho Vocês tão vendo, né Não pode falar Meu Deus do céu O que que é isso? Já ganhamos um campeonato E será que a gente ganha carro? Ó, ganhamos 580 Ai, ganhamos carro, galera Aí sim, velho Primeiro carro que a gente ganha Aí sim já ganhamos aí Um Muscle Carzinho da massa Beleza, então Fechou Realmente ganha carro, então Nesse jogo Beleza, realmente ganha carro Nesse jogo, galera Aí sim, velho Returning to cruise Vamos colocar aqui Go to garage Vamos lá Aí sim, galera Primeiro carro aqui da série Ganho, né Meu Deus Aí eu curto pra caramba Isso aí, viu Me ajuda muito Beleza, vamos dar uma Reparada no carro Aí, pelo menos já voltou com a pintura Nossa, esse carro vale 12 mil, velho Ele anda pra caramba, galera Ele é carro classe C, já Aí sim, velho Aí, meu Deus Aí eu fico feliz pra caramba Aí eu fico felizão Será que depois eu tenho que dar até uma testada Nelho? Só que eu vou colocar primeiro uma roda aqui no nosso Cumprir minha promessa agora, né, galera De colocar uma roda nesse carro Pelo amor de Deus, né É na hora Wheels Vou colocar qualquer uma, viu Não vou enrolar muito Não, acho que vou colocar até essa mesmo aqui, ó Interessante Essa roda barata, né O mais importante Dá pra aumentar as dimensões? Dá pra mexer nas dimensões, sim Front Vou colocar aqui uma aro 20 20, tá bom, né Vamos lá Gear agora Aro 20 também Tire profile Não Diminuir Vou colocar um aro 35 40, né E na frente 40 também 35, né Eu acho que 35 é melhor E aqui eu vou colocar ele grossão Atrás eu vou colocar 245 E na frente 225 215 na frente Beleza Acho que fica bacana isso aqui Beleza Ficou bonitão, hein, galera Agora ficou lindo o carro Fala a verdade O carro agora ficou muito da hora Mas beleza, galera No vídeo de hoje é isso aí Espero que tenham gostado, né Se tiver gostado, já sabe Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, galera Ativa as notificações aí Pra não perder nenhum vídeo Vão bombardear o gostei mesmo, galera Pra valorizar o trabalho, beleza E deixa nos comentários aí Dicas e sugestões Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui